O bem-estar é contagiante em todos os lugares do mundo. Boa iluminação e um ambiente térmico agradável ajudam o recepcionista a levar mais longe a sua simpatia e profissionalismo. Have a nice day, Carlos Maciel. O bem-estar é contagiante em todos os lugares do mundo. O bem-estar é o bem-estar a prometer-lhe segurança e tranquilidade. Já telefonou para casa e está ansioso por chegar ao quarto. Da Hospitality Industry, espera-se uma boa gestão de segurança e saúde no trabalho, a chamada SST. As condições de trabalho na hoteleria portuguesa estão bastante regulamentadas, mas o setor não deixa por isso de estar sujeito a riscos muito particulares. No estudo realizado pela Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, 47,5% dos inquiridos afirmaram trabalhar 10 ou mais horas por dia, pelo menos uma vez por mês. A média semanal de trabalho é de 43,4 horas e 71% trabalha ao final do dia, entre as 18 e as 22 horas. Cerca de 45% trabalha à noite, entre as 22 e as 5 horas. 83% trabalha aos sábados e 69% aos domingos. 36% dos profissionais de hoteleria diz que os seus horários de trabalho não são compatíveis com compromissos familiares ou sociais. A organização do trabalho é fator-chave na gestão. Cada vez mais clientes procuram experiências de bem-estar e saúde nos hotéis, tendo disponíveis vários tratamentos nos spas. Em média, e segundo o estudo SPA-Italasso Monitor, realizado pela AHP, o número de tratamentos prestados por dia foi de 8,02 em 2010. Carlos Maciel decide descer à piscina aquecida, mantida em condições ideais durante 24 horas e 365 dias por ano, por técnicos de manutenção com formação específica. A exposição continuada a um ambiente úmido e quente pode provocar stress térmico, levando ao desmaio, exaustão, queimbras e erupções cutâneas. Os maiores riscos em SPA são as quedas associadas ao pavimento úmido e escorregadio, as queimaduras associadas à manipulação incorreta de produtos químicos corrosivos, o ruído e vibrações associadas ao funcionamento das máquinas e mesmo afogamento. Neste hotel, a casa das máquinas está isolada e tem uma entrada independente, reservada aos técnicos. Aí é feito o controle da água tratada e a verificação da dosagem de produtos químicos, englobando os sistemas automáticos, controlos automáticos, sistemas de bombagem, tanque de balanço e sistemas de injeção de ar. A manutenção de piscinas e SPA tem também o seu livro negro, que deve estar bem à vista. A ocorrência de avarias e as medidas que foram implementadas para a sua resolução devem ser anotadas. O livro de registro sanitário inclui todos os registros da operação e manutenção do equipamento, incluindo o controle da qualidade da água e a avaliação da eficiência dos equipamentos. A qualidade do ar interior, o chamado QAI, afeta a saúde dos clientes. E dos trabalhadores dos hotéis. Mas como se sente a qualidade do ar interior? Ou não se sente? Não se trata apenas da existência de poluentes, como o dióxido de carbono ou partículas, mas do nível de conforto que cada um sente ao respirar. Os níveis de umidade, a temperatura e até a presença de perfumes podem ser desconfortáveis para alguns. Por agora, Carlos Maciel sonha com compostos voláteis de origem muito particular. A cozinha Música 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 Não existe limpeza e desinfecção sem produtos químicos. Assim seja, mas sob a regra máxima do século XXI. Substituir o que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso. Na escolha de produtos de limpeza, devem ser tidos em conta os riscos que cada um deles representa para quem os manuseia. Mas mais do que isso, é fundamental que os trabalhadores recebam formação sobre o seu manuseamento e atuação em caso de acidente. Música Mas quais são eles? Música Segundo a regra de ouro, os produtos devem ser armazenados em locais frescos, limpos e secos, bem ventilados, em áreas de acesso restrito. E obrigatoriamente devem estar previstas bacias de emergência para o caso de algum derrama acidental. Empurrar controladamente, nas rotinas diárias do hotel, revela-se a forma mais saudável de carregar volumes. As lesões musculoesqueléticas, resultantes da movimentação manual de cargas e do trabalho repetitivo, são ainda demasiado frequentes no trabalho da hotelaria. Música Mas o que são lesões musculoesqueléticas? Música 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 Carla vestas luvas antes de entrar no quarto, como forma de proteção na limpeza e desinfecção, evitando cortes e contacto com bactérias e vírus desconhecidos. Música De seguida, areja o quarto, não só como passo básico na higienização, mas como medida de prevenção, evitando inalar substâncias inesperadas e indesejáveis. Música A posição adequada à tarefa de fazer a cama deve ser escolhida de acordo com a estatura de quem a faz. As pessoas mais altas deverão fazê-la de joelhos, evitando dobrar as costas. Música Ainda de luvas, Carla executa as manobras de desinfecção do WC, integradas na rotina de limpeza, evitando inalar produtos e o contacto da pele com substâncias químicas. Música A experiência gastronómica é única em cada hotel. Ao consumidor comum está restrito o acesso ao mundo da cozinha ali ao lado. Música Da porta para dentro ninguém passa, para além dos empregados de sala, que transportam pedidos e pratos. Música O ambiente simpático e acolhedor da cozinha parece ser um dos preferidos para a ocorrência de acidentes. Quedas, incêndio, queimaduras, cortes com facas e stress térmico são dos mais frequentes. Medidas simples como optar por sapatos adequados de sola de borracha podem fazer a diferença. Música Música Excessivamente quente e úmido. No verão as condições podem agravar-se, razão pela qual a ação eficaz de um exaustor é essencial. O desenvolvimento tecnológico dos sistemas de climatização permite a cursos operacionais reduzidos controlar o conforto térmico nos locais de trabalho. Instalar sistemas automáticos de detecção de incêndios e de expressão são medidas que compensam largamente o investimento inicial, garantindo que o ciclo de sopa encomendada será concluída sem sobressaltos. Música 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 Alguns minutos depois e dá-se o happening. O perfume da sopa de peixe será memorável para Carlos Maciel. Porventura mais do que o bom atendimento, o conforto e a localização central do hotel. Música Carlos Maciel teve um dia longo que a estupenda sopa não apagou. Música No bar, a proibição de fumar está lá como deve estar, claramente enunciada, de forma a evitar surpresas e negociações. Música Carlos Maciel aceitou a sugestão de Ricardo, que lhe foi apresentada de forma firme e simpática. Música Acrescente-se que o contacto continuado com clientes difíceis pode ser a causa de stress para os trabalhadores, podendo levar a situações de violência. Ao stress e uma agressão pontual, juntam-se os longos períodos de trabalho à noite e durante o fim de semana, aumentando a tensão dos trabalhadores. Música 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 Carlos Maciel sabe que a sua estadia contou com uma segurança cuidada. Para os trabalhadores do hotel, uma boa prática de SST é o pressuposto para o qual contribuem a cada dia. Música Música Música